Bom, eu sou Lusa, sou da APROES, Associação das Prostitutos da Paraíba e já é o terceiro edital que a gente participa, o primeiro foi um convite e já a segunda edital que a gente participa é que a gente está com esse projeto do Viva Melhor Sabendo, que é o teste rápido. E foi uma coisa nova que só veio somar com o nosso movimento e a gente já trabalhava a questão da prevenção, as DST, HIV, AIDS e hepatite virais já tinha levado algumas ações para dentro das zonas, com o estado, município e testagem para HIV, sífilis e hepatite. E aí a gente chega o Viva Melhor Sabendo, né? E aí isso só veio melhorar a qualidade do nosso trabalho, o projeto foi bem aceito também porque a gente já tem esse vínculo com as colegas, né? E como a gente acredita muito na questão, a gente tem o objetivo dessa história da melhor qualidade de vida da prostituta, que a gente venha melhorar a qualidade de vida das nossas companheiras e a gente acredita no diagnóstico precoce que é uma coisa que dá qualidade de vida das pessoas.